Até Quando Estarás Comigo Não Pense Que Não Te Compreendo Até Quando Os Teus Braços Tratos Beberão Por Ajuda Quando Não Há Fé A Tempestade Ou No Deserto Eu Sempre Estarei Por Perto Hoje Sou Eu Que Digo Easy Mais Águazinha De Filho Venha De Novo Ao Encontro Do Teu Pai Venha A mim Sem Medo Mais Uma Vez Eu Digo Nunca É Tarde O Bastante Filho Sem Tua Fé Só Eu Posso Renovar Creia Sem Duvidar Até Quando Estarás Comigo Até Quando Irás Duvidar De Mim Até Quando Estarás Comigo Até Quando Estarás Comigo Até Quando Estarás Comigo Até Quando Estarás Comigo Hoje Sou Eu Que Digo Eu Posso Renovar Hoje Sou Eu Que Digo Easy Mais Águazinha De Filho Venha De Novo Ao Encontro Do Teu Pai Venha Sem Duvidar 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 Sem Duvidar